Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a ver aqui em Londrina, sabe? Mas já acontece, a gente só tem 3 anos de banda, de uma banda vai ter 60, sabe? Se eu conseguir durar passado 2027, né? Vai, vai, vai. Então, cara, é sempre muito legal. O pessoal aqui é muito bacana, um monte de gente bonita, um monte de gente feia, roqueira, louca, muito massa. Um monte de gente que tá aqui pra curtir mesmo. As atrações, a gente tava curtindo ali, o Júpiter Maçã, foi mesmo demais. Agora, pra começar o Tom Zé, eu tô tremendo pra correr lá, pra ver. O que mais? Me ajuda a dizer, me ajuda a dizer. Se você colocar em termos de Paraná, esse é o principal de música do Paraná, não tem jeito? O Festival do Paraná. E é legal tá aqui, né? Tem essa onda de tocar um festival desse forte, pequeno. No Brasil inteiro, quando se fala de Paraná e música, é festival, eu só falo em Demosul, não falo em tipo de festival. É legal tá aqui. O que eu espero voltar, bom sempre, pra toda a banda que se presta, que eu vou voltar pra cá. Com certeza, vocês vão voltar. Quanto a força, quanto a força, ó. Do ano passado pra esse ano, muitas coisas boas aconteceram. Com certeza, o Demosul, de alguma forma, pode ter ajudado nisso, quanto a repercussões, porque o show aqui foi muito legal. E muita gente falou bem, a gente veio aqui tocar em uma casa aqui, numa casa da cidade, por causa dessa repercussão daquele show. A gente lançou o EP, teve muita coisa rolando. Esse ano a gente fez, sei lá, uns 70 shows e rodamos o Brasil. E é sempre muito bom voltar pra pertinho de casa, pra pessoas queridas e essa coisa linda de Deus. Agora vamos curtir o Tom Zé, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tom Zé, eu espero, Tom Zé, vá lá. Pra você ver. Tom Zé, eu espero, Tom Zé, vá lá. Tom Zé, vá lá.